A Milka, não deu. Falei 12 pontos que você ia fazer, né? Não deu, não deu. Você teve a chance de fazer 12. Você teve a chance de fazer 12. Quem é isso que eu ia te perguntar? Você é um cara que treina muito, está sempre focado aí. Mas os erros no final foram os tapinhas, os bloqueios do Corinthians. Você fica pensando o que você tem que melhorar ou é o Special Teams tem que melhorar? Eu acho que o último chute foi erro meu, que eu errei na conta própria. Teve dois que um passou no meio e o outro um pouco mais na gap da esquerda, se eu não me engano, que foi o do desvio. O outro cara bloqueou eu, a gente tinha chutado e o cara estava na minha frente já bloqueando. Foi erro de Special Team que a gente tem que corrigir no treino. Mas um erro, o Special Team inteiro é. Então é correção de treino, a gente treina bastante, eu treino particularmente muito lá e chute, fio de gol, fio de gol, eu foco muito nisso. Eu tive bastante chance, bem mais do que eu tive ano passado. E por um errinho ou outro de Special Team da linha, acabou acontecendo um bloqueio e um desvio. Mas é isso aí, teve 12 jogadores em campo, acertei um de 50 jardas e tinha 12 jogadores em campo. Mas é correção no treino agora, é focar contra o Weillers lá em Rio Preto. E o que é legal do Santos, isso é um peso para você ou não? Que chegou ali na 30 jardas, o time confia em você para pontuar. É um peso ou é um prazer? É uma responsabilidade com prazer, né? Eles confiam em mim, chegou na de 33, 34, ali eles já estão confiando. O Ozzy o chuta, o Ozzy o chuta. Então é bom para o técnico também que ele pode chamar uma jogada mais longa, confiando que se não der certo eu posso chutar ali com 33, 34, uma linha de 33, 34, tá bom, né? Legal, então aqui com o Ozzy o Santos perdeu 13x3, mas ele deixou o dele lá. Mas faltou corrigir aí, que para quem sabe pudesse empatar o jogo. Então o Vitor Francisco e o Amilcar para o Salão. Tchau, tchau.